Oi todo mundo! Oi eu sou a Luiz e você tá no canal Aquele Fã e seguinte Semana Reações a Blackpink aqui no canal Segunda a sexta-feira às 10 da manhã nós temos um encontro marcado aqui Pra reagir aí aos shippers, aos momentos divertidos das meninas Enfim, comenta aí embaixo no momento que você quer que eu reaja No vídeo de hoje eu vou reagir a Sheliza Que é aí o que? O casalzinho, né? Um dos shippers das meninas do Blackpink Com a Lisa, como eu pedi a vocês, né? Lisa, gente, pega um com a Lisa Porque eu estou amando... A Lisa é minha bias Ou é bias, não sei como é que fala A Lisa é meu na June de Blackpink, no caso Falando nisso, gente, tem foto do na June com a Lisa? Queria, fofinhos os dois, amei Então vamos lá, vamos reagir a esse shipper aí Eu tô muito ansioso pra conhecer os shippers das meninas Eu gosto muito da interação entre elas E eu acho que... Ai, eu vou começar a sofrer por isso Bom, seguinte Peguei aqui um vídeo Vamos lá, vamos reagir Sheliza Moments Não sei se eu tô falando certo, gente, mas vamos lá Ó Elas fazem do coração Pra que tocar tanto, querida? Olha, andando de bike Gente, peraí, peraí, peraí Parece que aqui é alguém gravando escondido, será? Olha Ai, gente, ai, então você viu É a Lisa fazendo assim no rostinho dela Não julgo, faria o mesmo Vamos ver isso aqui direito Eu tô vendo direito Gente, você vê, né A pessoa tá na câmera A pessoa tá na entrevista A outra tá falando E ela não consegue conter as mãos Quer ficar tocando Quer dizer Ô, Lisa Tá ficando muito na cara, querida Olha A chuga se assustou, tadinha Ai, gente, eu amo a risada da Lisa Olha que bolinho, gente Gente, elas são magras São super secas Surreal Vamos lá Ó Sempre assim Lisa sou eu Sempre, ó A crush tá ali, ó Ela faz de tudo pra abraçar É só uma foto, Lisa Você pode fazer assim, sabe Tirar assim Não, ela quer tocar Ela quer abraçar Quer pegar por trás Sapatona Vamos lá Ah Que fofo Ah Ai, gente Eu quero morrer pra sempre Morrer pra sempre é ótimo Chipar Chipar pra sempre A Rosê também é uma fofinha, tá Eu fico dizendo aqui Que eu amo a Lisa Que a Lisa é maravilhosa Que é fofíssima Mas a Rosê é um bolinho também, gente Olha a carinha dela Eu só queria morrer, gente Olha Olha Segurando aqui Eu tô vendo, Lisa Eu acho E a Lisa é a que mais Pelo menos daqui Eu tô vendo, né Essas As primeiras vezes Que eu tô vendo aqui Esse negócio É A Lisa é a que mais vai Investe Pega Toca Abraça, né Eu não sei se a Rosê também Toma uma atitude, né Lisa ativa, né Lisa ativa Ai, chorane Ai, as duas estão chorando Devem ter ganhado prêmios Ai, a Lisa tá chorando demais Ai, gente Eu vou chorar Ai, não posso Ai Aí, ó Agora a Rosê tá pegando nela Na Lisa Rosê também Ó, a Rosê querendo fazer coraçãozinho Ah, a Rosê também veste Rosê também vai Chega junto Rosê das minhas também Olha Super de casal aqui, gente Se não disserem Todo mundo acha que é um casal Todo mundo acha A gay vibe Que gay vibe é ótimo Não digam isso, crianças Não, gente Aqui é incrível Porque, ó A Rosê Ou a Lisa Ela não só ri, né E tal Ela ri Vai puxar outra Ela ri Ela pega na mão Ela vai Não Eu vou rir Eu vou tocar na minha mulher Quer dizer Fica nítido Olha, tá vendo? Gente A risada da Lisa é maravilhosa A Lisa, gente Olha, Lisa Você tinha que ser guardada num potinho Tinha que ser guardada num potinho Ó, no aeroporto Bem barbezinha Uma segurando na outra Vários boys ao redor, né Vários boys Ai, eu quero foto Eu quero você e tal Mas elas não tão nem aí Elas Querem elas Elas Estão grudadas Tá maravilhoso Vamos continuar isso aqui Olha esse Olha o cabelinho da outra Ó, a carinha da Lisa Olha a Rosê Rosê, você Quem conhece você O que te compre, Rosê? Você gosta do babado? Olha As duas aí, ó Na entrevista Ó Aí, ó Coraçãozinho do início Gente Gente Isso aqui é Fotoshoots Pra pornô Porque parece Olha Se bem que aqui Foi bem desfavorável A cara da Lisa Deixa eu parar um pouquinho Aí Agora sim Tá vendo? Não parece aqueles fotoshoots Bem sensuais Por isso que tá aqui, ó Tia Lisa Monets Maravilhosa Ó, aí Tá vendo? A Rosê também Investe um tempo na Lisa Aí, ó Agora a Lisa que tá Olha Ai, gente Parece até que as outras São inocentes, né? E aí as duas Estão nessa vibe aí E as outras duas Estão tipo Meu Deus do céu O que é que eu vim fazer Nessa banda Nesse grupo Cheio de sapatão Ai, Deus Olha Peraí que ainda Deve ter alguma coisa, hein? Ah, entendi Aqui são as mãos Da Lisa Rosê Tô te dizendo Quem te conhece Que te compre, Rosê Olha Essa aqui Eu já queria uma foto dessa Eu queria essa foto Assim, delas duas Fazendo um coraçãozinho Pra botar de Ah, acabou Esta merda Pra botar de produtor de tela Eu botei esse produtor de tela aqui, ó Lindo, tá vendo? Mas eu acho que vou botar Um antes de Shea, Lisa Que elas são muito bonitinhas Essas duas aqui, né? Então provavelmente Essas duas outras aqui Também são um shipper São um casal Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo Ai, gente Eu não deveria Estar assistindo isso Eu amei as meninas Mas eu não deveria Estar assistindo Porque é mais uma coisa Pra eu sofrer Mas agora, lógico E como sempre Eu quero saber de vocês O que vocês acharam De tudo isso Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo Gente, sério Se inscreve no canal Ativa as notificações Avisa aí A todos Blinkers Blinkers Que estamos tendo reações Aqui A Blackpink Velho Essa semana toda Vamos se conhecer Vamos tentar Me fazer conhecer melhor Essas meninas Que eu já amo Não conheço muito Mas já considero pacas A gente se vê no próximo vídeo De Blackpink No caso Será amanhã Às 10 horas Mas durante o dia Nós teremos outros vídeos Aqui no canal Porque aqui no canal Tem todo dia vários vídeos Então tipo Amanhã Às 10 da manhã Nós teremos Blackpink Mas durante o dia Nós temos Muitos Muitos vídeos Por aí A gente se vê no próximo Então é isso Falou Servou Servou